Boa tarde, pessoal. Feliz Páscoa para todos. E estou hoje aqui para falar sobre o poder do agora. É uma coisa realmente incrível como nós temos a oportunidade de aproveitar cada momento da nossa vida imersos no momento presente. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Porque estamos praticamente o tempo todo nos degladiando com as coisas que nós não queremos. Ou ficamos viajando nas coisas que nós desejaríamos que estivessem acontecendo. E muitas vezes deixamos de aproveitar o nosso momento presente justamente porque as coisas não estão ocorrendo exatamente como nós gostaríamos. E hoje eu vejo uma cena aqui no lago que eu não tinha visto ainda. Essas árvores, não sei se são em pês, qual é essa árvore? Esse é um violeta? Muito lindo. E a aceitação do momento presente talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós temos. Hoje o lago está bem concorrido, a cidade está cheia, com certeza os hotéis também. E estar no momento presente é realmente uma coisa fantástica. Quer dizer que a gente pode aproveitar aquele momento e viver aquele momento na plenitude. Então, por exemplo, aqui nesse momento nós temos, nesse ponto do lago, aqui o reflexo das árvores no lago, os patos aqui que são patos selvagens, tem, é incrível, é um momento muito, é único esse momento. É um momento único. Olhem lá no fundo aquelas árvores, algumas já estão um pouco secas, nós estamos no outono. Então, começa o lago a ficar com uma tonalidade muito bonita. E realmente é incrível. Então, talvez a nossa vida hoje não seja exatamente aquele modelo de vida que nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos a grande oportunidade de estarmos dentro do presente e aproveitar esse momento presente, que é o agora, mesmo que não seja aquele momento em que nós gostaríamos que ele fosse. Então, o que nós realmente queremos? O que nós realmente desejamos? Está no futuro, está no passado ou está no agora, no presente? Esse é o agora. Então, muitas vezes nós temos coisas boas e a gente pode olhar para tudo isso aqui e achar maravilhoso, lindo, fantástico. Ou podemos ter coisas ruins. Ah, não, eu gostaria de estar em gramado, eu gostaria de estar na praia, eu gostaria de estar com o lado de uma pessoa, gostaria de estar amando, ou gostaria de ser milionário, ou gostaria de estar numa Mercedes, ou numa Ferrari e não aproveitar o momento presente. E aí nós ficamos perdidos, imersos num eu gostaria que, e se fosse assim, e se fosse assado. E no fim das contas, deixamos de viver esse momento maravilhoso, que é o nosso momento presente. Então, eu pergunto, viver o agora é ou não é a melhor opção? Sim, é a melhor opção. Pode ser não aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas é o que nós temos. Mesmo com toda essa barulheira, não tem como eu isolar o barulho aqui. Mas esse é o nosso momento presente, essa é a nossa verdadeira felicidade. E o que nós podemos ou não podemos fazer com esse momento? Depende. Eu posso aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, eu posso aproveitar esse momento para estar divulgando esse momento meu, que é maravilhoso, que é uma coisa fantástica. Ou eu poderia estar aproveitando esse momento para ficar me lamentando, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque a minha vida não é perfeita, porque talvez eu tenha que resolver problemas que eu não consigo resolver. Mas, se nós tivermos a ideia e a vontade e o desejo de aproveitar o momento e aprender com esse momento, não existe nada. E eu não estou reclamando do meu momento, muito pelo contrário. Eu não esperava encontrar esse lugar assim, desse jeito, tão lindo, tão maravilhoso como está. Então, o presente é a questão da aceitação. Você aceita o seu presente? Você aceita esse momento? Ou você não aceita, por pior que seja? E mais uma coisa importante, você está agradecendo todas as bênçãos que você tem? Não importa que sejam pequenas, não importa que, seja o que seja, da maneira como esteja. Às vezes, uma doença, às vezes um infortúnio, um pneu furado, um tempo que nós perdemos para sair de casa porque aconteceu alguma coisa errada, aquele é o momento presente, aquilo que nós temos. Então, nós podemos aproveitar aquele momento e engrandecer aquele momento dentro de nós, por aquilo que nós sabemos aproveitar, que é o momento presente. Como o nome está dizendo, né? É um presente. Então, aproveite o seu presente. E eu deixo vocês aqui com essa imagem linda do lago São Bernardo, dia 30 de março de 2024. Fantástico! Está muito lindo, muito, realmente muito lindo. Forte abraço para todos, uma feliz Páscoa para todos, um bom domingo. Abraço! Tchau, tchau!